Olá, amigos do 4 Maiores! Eu sou o Delasar e travo até vocês as informações dos 4 Maiores de São Paulo. Neste vídeo, aquilo que a gente faz aí sempre antes das rodadas, né? Falando onde assistir os jogos, a classificação da rodada anterior, os resultados da rodada anterior, os artilheiros e, claro, onde você vai conseguir assistir o jogo do seu time de coração, horário e data e, para fechar, o momento, vergonha ali, né? Os palpitos do Delasari. Na última, teve um amigo do canal que até falou que os 6 primeiros jogos eu errei todos, mas ele não me mandou mensagem aqui dizendo que eu acertei os 3 dos últimos 4 jogos, mas é assim que funciona. Eu falo aqui e passo a vergonha, né? Se acertar todos também, eu vou deitar, hein? Mas vamos lá. Sem mais delongas, se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal e, claro, deixa aquele like maroto que não diz o meu filhão. Vamos aos resultados da rodada 14 do Campeonato Brasileiro? O Cuiabá perdeu dentro de casa por 2x1 para o Botafogo. O Vasco perdeu para o Fortaleza por 2x1. O Criciúma venceu o Cruzeiro 1x0. O Atlético Mineiro perdeu em casa por 4x2. O Bragantino venceu o Atlético-Venense 3x1. O São Paulo venceu o Atlético-Paranaense por 2x1 fora de casa. O Grêmio empatou 2x2 com o Palmeiras. O Bahia venceu o Juventude por 2x1. O Fluminense empatou 1x1 dentro de casa com o Internacional. E o Corinthians venceu, no último minuto, vitória por 3x2. Os destaques que a gente sempre traz aqui da rodada. A gente separa em 3, 4, 5 destaques, a depender de como foi a rodada. E a gente selecionou aqui 3 times para vocês. O líder Flamengo, claro, goleou o Atlético-Venense fora de casa e se manteve na liderança. O vice-líder Botafogo, que venceu fora um jogo difícil com o Guiabá. E o São Paulo, que venceu fora o Atlético-Paranaense. Terceira vitória seguida, levando o São Paulo ao G4. Mas aí no dia seguinte ele foi para o G5 ali. Mas esses foram os destaques da rodada 14. A classificação ficou assim após a rodada 14. O Flamengo é líder em 1º com 30 pontos. O Botafogo em 2º com 27. Em 3º Palmeiras com 27. Em 4º Bahia com 27. Em 5º São Paulo com 24. Em 6º Atlético-Paranaense com 22. Em 7º Bragantino com 22. Em 8º Cruzeiro com 20. Em 9º Fortaleza com 20. Em 10º Internacional com 19. Em 11º Atlético-Mineiro com 18. Em 12º Criciúma com 16. Em 13º Juventude com 16. Em 14º Vasco da Gama com 14. Em 15º Cuiabá com 13 pontos. Em 16º Vitória com 12 pontos. Na zona do rebaixamento. Em 17º Corinthians com 12. Em 18º Grêmio em 10 com 11 pontos. Em 19º Atlético-Mineiro com 11 pontos. Em 20º na Lanterninha o Fluminense com 7 pontos. E em alguns times aí. Lembrando que tem jogos a menos. É o caso aí do Cruzeiro com 13 jogos. O Fortaleza com 13 jogos. O Internacional com 12 jogos. O Atlético-Mineiro com 13 jogos. O Criciúma com 12 jogos. O Juventude com 13 jogos. O Grêmio com 12 jogos. Esses os times que tem jogos a menos aí para completar. Relembrando que esses jogos a menos foram por conta de Copa Verde. Por conta dos problemas de fenômeno natural. Lá no Rio Grande do Sul. Que adiaram algumas partidas dos times daquela região. Os artilheiros até o momento. São Verrete do Vasco com 6 gols. E Pedro do Flamengo com 6 gols. O William Oliveira tem 5 gols. O Everaldo do Bahia tem 5 gols. O Luciano do São Paulo tem 5 gols. Lutheiro do Fortaleza 5 gols. Paulinho do Atlético-Mineiro 5 gols. O Zé Ninho do Bragantino 5 gols. Com 4 gols. O Wesley com 4 gols. Aí o Wesley do Internacional. E o Mastriani do Atlético-Moranaense com 4 gols. E mais um monte de jogadores com 4 gols. Mas a gente só passa aqui os 10 primeiros. Aí os jogos onde você pode assistir o horário e o dia que vai ocorrer. Tá bom? Da 15ª rodada. Confira aí com a gente. Vamos lá. O Flamengo recebe o Cuiabá no sábado. Às 20 horas. O São Paulo recebe o Bragantino. Às 20 horas. Esses dois jogos serão transmitidos pela Premier. Aí no domingo. A rodada começa às 16 horas. Com o Cruzeiro e Corinthians. Pela Globo e Premier. O Fortaleza contra o Fluminense. Às 16 horas. Globo e Premier. O Juventude às 16 horas. Contra o Grêmio. Na Globo e na Premier. Aí vem os jogos aí. Das 18 horas. O Internacional recebe o Vasco. Esporte TV e Premier. E aí 18h30. Três jogos pra vocês. O Vitória enfrenta o Criciúma. Na Premier. O Palmeiras enfrenta o Bahia. Na Premier. O Atlético Goeliense enfrenta o Atlético Paranaense. Na Premier também. E fechando a rodada. Às 20 horas e 30 minutos. O Botafogo recebe o Atlético Mineiro. Jogo pela Esporte TV. E pela Premier. E agora, né? Aquele momento que não pode faltar. Como eu disse. Acertei três. Errei sete. Muito mal, né? O momento vergonha. Dos palpites do De Lazari. Pra gente acompanhar. Um dia eu acerto 10 de 10. Não sei se nessa rodada não fica complicado, hein? O Flamengo é o favorito pra vencer o Cuiabá. O São Paulo o favorito a vencer o Red Bull Guarantino. Cruzeiro e Corinthians. Empate. Fortaleza e Fluminense. Empate. Juventude e Grêmio. Coloquei Grêmio. Internacional e Vasco. Coloquei Internacional. Vitória e Criciúma. Empate. Palmeiras e Bahia. Pois Palmeiras. Atlético Goeliense e Atlético Paranaense. Empate. E Botafogo e Atlético Mineiro. Coloquei Botafogo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das informações. Dos nossos palpites aí, né? Da descontração. Porque também precisamos de descontração no futebol. Se você curtiu, claro, deixa aquele like maroto, como diz o meu filhão. Se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Lembrando que a gente traz aqui notícias dos quatro maiores times de São Paulo todos os dias pra vocês. Valeu e um abraço. Tudo bom. Tchau.